Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo Se você é torcedor do Santos, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, seja muito bem-vindo ao nosso canal Hoje aí vamos trazer informações para vocês aí do Santos, são muitas informações, então eu fiz um vídeo à parte Depois trarei informações dos outros 3 maiores, dos 4 maiores, tá bom? Bom, então antes de começarmos as informações sobre o Santos aqui, diversas contratações, eu peço para você Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal e no fim do vídeo, se você gostar, é claro Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão aí, e vamos aí sem delongas para as informações do page, tá bom? O Santos, o Santos fez uma série de contratações, mas não apresentou oficialmente ainda, porque ainda está na gestão do Ueda E as contratações serão apresentadas em janeiro, assim que Marcelo Teixeira assumir a presidência do Santos Os contratos estão sendo feitos aí com um acordo de acerto já, para que os jogadores façam os exames médicos em janeiro E aí, feitos os exames médicos, é feito o contrato oficial com a assinatura do presidente Marcelo Teixeira Mas é ele, o Alexandre Galo, que tem negociado essas contratações Lembrando que o Santos estipulou um teto de até 350 mil reais de teto salarial para os jogadores E o Santos tem feito negócios aí, para baixar a folha de 11 milhões para 5 milhões de reais Então, uma das coisas que ele fez foi emprestar Soteudo, já falei no vídeo anterior Outra coisa que ele fez agora foi emprestar o Lucas Braga O Lucas Braga foi emprestado para o time do Japão, que vai jogar a série B lá do Japão E aí, mais uma das coisas é a baixa salarial de alguns jogadores, que resolveram ficar Foi o caso do João Paulo, foi o caso do Rincón e agora foi o caso do Júlio Furck Eles aceitaram diminuir os seus vencimentos e vão continuar no Santos ano que vem João Basso, que ainda não acertou a renovação com a diminuição do salário, deve ser emprestado Então, isso aí tudo nós já sabíamos, a exceção do Júlio Furck, que veio hoje a notícia E agora, as contratações Como eu havia aventado aqui antes, trazido em outros vídeos anteriores O Juliano, que era do Corinthians, está acertado com o Santos Essa é uma das contratações, jogador de 33 anos Outra contratação que foi definida foi a do Aderlan, lateral direito, que vem do Red Bull Ele também aí, vem para ficar um ano, tá? Lembrando, esses jogadores todos que eu estou falando, vem para ficar um ano Com renovação de mais 12 meses, se necessário Então, Aderlan é mais um deles Jorge, Jorge vem emprestado do Palmeiras Como eu falei ontem, o Palmeiras vai pagar metade dos salários e o Santos a outra metade Lateral esquerdo, já foi jogador do Santos Aí outros jogadores que surgiram hoje, que já estão acordados com o Marcelo Teixeira, tá? Um deles é Otero, 31 anos, estava no Alcas, fez 4 gols lá e 4 assistências O Venezuelano Otero teve seu melhor momento em 2017 Jogando pelo Atlético Mineiro, tudo bem? E aí tem um parceiro antigo do Otero que está vindo também, negócio já fechado É o caso do Cazares O Cazares estava na América de Minas Não foi tão bem lá nessa temporada, jogou pouco Mas está vindo para o Santos, aí vai jogar ao lado do Otero Então, Cazares, jogador do Santos também, tá? E aí nós temos aí, algumas saídas como eu disse Uma entrada de dinheiro no Santos, aí que é uma boa informação para o Santos O Gabriel Pirani estava emprestado ao DC United, lá dos Estados Unidos E o DC United já informou o Santos que vai efetuar a compra do jogador por 1,3 milhões de dólares Ou seja, cerca de 6 milhões e meio de reais aí para o Santos Se você parar para pensar, é uma folhinha salarial que o Santos quer deixar aí do seu time Já garantido para o ano que vem Outra coisa que foi definida, além dessas contratações que eu falei E está muito perto de vir É o zagueiro Gil Gil já está praticamente com tudo acertado Falta pequenos detalhes Mas também já é praticamente um jogador do Santos Pelo andamento das conversas Deve ser apresentado também em janeiro Mas confirmando eu aviso vocês aqui Esse ainda não está confirmado 100% Os outros que eu passei Otero, Cazares, Aderlan, Jorge, Juliano Todos já estarão no Santos ano que vem São jogadores renomados, experientes E que devem fazer uma mescla aí com jogadores da base do Santos O Santos vai precisar muito da base ano que vem Para já ir adquirindo experiência Porque o Santos, uma folha aí menor Vai precisar dessa força da base O que foi definido hoje também É que o Santos joga no dia 20 pelo Campeonato Paulista Faz sua estreia Contra o Botafogo e Ribeirão Preto Os jogos do Santos Aqui em São Paulo ainda não foram definidos onde serão Se será na Vila Belmiro Ou em algum estádio aqui perto da capital Marcelo Teixeira já disse que quer mais público no jogo do Santos Para empurrar o Santos adiante E um último nome aí para trazer para vocês É Guilherme O Santos está interessado em Guilherme do Fortaleza Jogador que estava no Fortaleza esse ano aí no começo do ano O Santos está em negociações com ele assim como o Gil Muito próximo de vir para o Santos O atacante Guilherme E o caso do Marcos Leonardo O Marcos Leonardo disse que não se apresenta ao Santos No dia 6 de janeiro Que está aí o acordo para a apresentação dos jogadores do Santos E ele quer ser vendido Então ele tem um acordo Que se houvesse uma oferta de 18 milhões de euros Que ele ia embora Mas até agora Não se ouviu falar nessa oferta Por Marcos Leonardo E ele já disse que não se apresenta Dificilmente esse jogador Continuará no Santos Até porque o seu salário também Não é dos mais baratos Tá bom? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado das informações Se curtir é claro Deixe aquele like maroto Como diz o meu filhão Se inscreva no canal E acione o sininho de notificações Um grande abraço Valeu!